O Papu de Campista Melhor que sonhar é viver E ver o dia amanhecer Botar o pé na estrada e sair Esticar uma barraca e se abrir para o mundo O Papu de Campista O Papu de Campista Melhor que sonhar é viver E ver o dia amanhecer Botar o pé na estrada e sair Esticar uma barraca e se abrir para o mundo O Papu de Campista O Papu de Campista Melhor que sonhar é viver E ver o dia amanhecer Botar o pé na estrada e sair Esticar uma barraca e se abrir para o mundo O Papu de Campista O Papu de Campista Melhor que sonhar é viver E ver o dia amanhecer Botar o pé na estrada e sair Esticar uma barraca e se abrir para o mundo Olá, muito boa noite! Hoje é quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Eu sou o Nilson Antônio e vou ficar com vocês aqui por mais uma hora, aproximadamente, para bater um papo em nosso já tradicional Papu de Campista E hoje a gente vai conversar com um casal sensacional que a gente já se encontrou várias vezes por aí que é o Ricardo e a Diana Lembrando que o nosso programa Papo de Campista ele tem o apoio da Alco Brasil, Pulsar RV, Sun Trailers, Expo Moto Home, Geladeira, ACDC 1224V, Camping Hot 89, Camp Kit em Cozinha e PP Sul, Caixas d'Água Esses são os nossos parceiros, nossos patrocinadores do nosso programa Papo de Campista e a gente agradece sempre por eles estarem aqui dando uma força enorme para nós E como já é tradicional e como sempre diz o meu querido amigo Claudemir Lopes a minha fiel escudeira está aqui ao vivo hoje para a gente participar desse bate-papo Boa noite, Cleão! Boa noite, Nilson Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente e aos nossos convidados Já quero aproveitar e ler aqui que o Claudemir Lopes já deixou o boa noite dele Boa noite a todos do bairro Manda aqui em São Paulo E pedi para vocês aí que estão assistindo já se inscrevendo no nosso canal e curtir a live e seguir as nossas redes sociais aqui no YouTube TV Campista no Facebook e Instagram Revista de Campista Pois é, é isso mesmo então a gente já pede o apoio de vocês aí e falando de papo de campista é sempre bom a gente lembrar que o mês de agosto é um mês sensacional porque além de nós conversarmos hoje com o pessoal do trailerando por aí nós vamos conversar também a próxima semana vamos falar um pouquinho da história enfim, das curiosidades da Turiscar com uma pessoa muito especial que eu tenho grande admiração por ele porque a gente acabou se conhecendo numa situação inusitada quando estávamos de férias que foi o Davi Perpétuo então a semana que vem a gente vai conversar com ele e a última semana nós vamos falar um pouquinho também sobre as histórias hoje a gente vai falar um pouquinho também de VQQ e quem foi que deu o pontapé inicial com essa expressão tão tradicional hoje que é o João Obão então vai estar conosco ainda esses dois convidados além hoje do Ricardo e da Diana e também aproveitar para dizer para vocês ficarem ligadinhos que a gente tem novidade hoje na live duas grandes novidades hoje na live falando em novidade o que vocês acharam do meu visual? depois de tanto a Cléo pediu hoje, essa semana eu resolvi então atender o pedido dela e deixei depois de tanto a iniciativa eu falei não, tá, tudo bem vamos testar porque eu acho que ele não vai aguentar ficar com a barba há muito tempo tomara, mas vem por mim pois é, então é isso a gente agora vamos chamar os nossos convidados dessa semana que é o Ricardo e a Diana para dar um boa noite como vocês estão, Ricardo e Diana? Olá, tudo bem? Opa, Laiá! Boa noite, boa noite, Nilson boa noite, Cléo boa noite ao pessoal que está assistindo a gente estamos, graças a Deus estamos, agora melhor vou até dar uma retrospectiva acabou a luz aqui o Nilson sabe, né? O clima de tensão durante a tarde, né? estou com uma adrenalina total aqui mas voltou, está tudo certo agora tudo bem Ô Ricardo, vocês estão falando de onde? Nós falamos de Vargem Grande Paulista cidade que me seduz de dia falta água, de noite falta luz aqui, interior de São Paulo para quem conhece Raposo Tavares você tem São Paulo, Osasco, Cotia, Vargem Grande depois é São Roque então nós estamos nessa rota aí Legal, legal eu estava com uma teoria Ricardo que o pessoal estava querendo boicotar a gente para o pessoal não vir para lá e assistir o jogo do Corinthians em São Paulo Rapaz, eu vou falar uma coisa para você eu sou São Paulino, né? você sabe que eu estou fazendo a live aqui estou sofrendo já está um a zero porque faltando cinco minutos para começar a live em São Paulo já meteu no Curica mas vamos que vamos então, é a tua situação ainda está mais tranquila imagina eu, gremista e hoje com o Flamengo a coisa está feia está feia ah, se o Rogério Cerno está indo para o Flamengo vamos ver bom, sei lá, né? ou mais eu acho Ricardo a gente a gente como eu falei antes no início da live a gente já se encontrou já participou de lives já participou aqui com a gente enfim mas talvez muita gente ainda não te conheça faça uma apresentação de você a Diana também se apresente enfim sinta-se em casa as mulheres conta aí, Diana quem é você? bom, eu sou a Diana e a gente tem o nosso canal trilhando por aí que provavelmente vocês nos conheçam de lá, né? e a gente está com o trailer já há uns seis, né? seis anos é desde 2018 é desde 2018 e é isso mas numa retrospectiva, né? nós acampávamos, né? não sei se o pessoal teve a oportunidade de assistir daqui a pouco nós até vamos falar mas tem um vídeo que saiu no site da Itu Trailer que conta um pouco dessa nossa historinha aí nós acampávamos desde três anos claro que a gente não se conhecia, né? mas acampávamos desde três anos de idade quatro anos de idade meu pai era cecebista da década de 60 a gente conheceu o Brasil todo em barraca eu cresci praticamente embaixo de uma barraca, né? e aí depois com o tempo a gente passou para a vela velejamos durante 15 anos fizemos a costa várias vezes fui presidente de associação de vela e depois veio a idade e a gente achou que velejar era um pouco pesado e aí falamos assim não, vamos para a mordomia voltar para o campo e mais o trailer a vela, ela tem, ela é diferente mas também tem alguma semelhança com o campismo, né? ah, tem, tem assim, na verdade a vela nos ensinou muito, sabe, Nilson? eu até vou ter oportunidade aí também de fazer uma palestra lá na Expo Motorhome depois a gente pode aprofundar um pouco mais a conversa sim, sim e eu vou fazer uma palestra exatamente sobre isso que é, o tema da palestra é o que a vela me ensinou que hoje eu uso no caravanismo então, muita coisa, né? eu acho que assim claro que eu não vou dar spoiler aqui porque eu estou preparando, né? para a palestra ser legal o pessoal que vai para lá mas, assim, desde conservação de energia tomar manho com pouca água placa solar, economizar luz você imagina que a gente velejava verejava muitos anos não tínhamos geladeira não tínhamos chuveiro dentro do bebê então, a gente tinha que não que a gente não tomasse banho mas mas sem mordomia, né? sem mordomia então, aprendemos e hoje a gente usa porque hoje no trailer a gente vê às vezes pessoas casais que ficam lá precisam de um tanque de água por dia no camping que é um baita desperdício, né? e a gente consegue ficar sei lá, 15 dias comendo um tanque de água tomando banho todo dia então essa é uma das coisas que a gente aprendeu e eu vou explicar como na palestra e tal qual eram as nossas técnicas e como é que a gente faz até hoje para tomar um banho mas não gastar toda a água, né? e outra coisa é resolver problemas, né? sem ter estrutura por perto, né? os problemas eu acho que pode falar é, no veleiro você está sozinho você não tem um posto de gasolina você não tem guincho você não tem nem freio de mão então ou você aprende a se virar ou você está lascado não tem não tem para onde correr, né? é água para todo lado que legal deve ser uma experiência sensacional eu até Ricardo esqueci o nome Diana Diana eu até acompanho alguns canais na verdade um canal de veleiro de vez em quando eu passo lá dar uma assistida e eu acompanho também algumas histórias que também saem na mídia falando de algumas aventuras aí e eu confesso que dá vontade e dá medo mas o medo é maior que a vontade de experimentar essa é, mas você sabe que a gente, claro que não começa não começamos comprando um veleiro e saindo para fazer a costa do Brasil né? nós começamos a velejar na represa de Guarapiranga quando nós nos sentimos seguros somos para o mar e você tem que dominar na verdade à medida que você vai dominando o conhecimento porque a vela te exige um conhecimento muito vasto muito variado então você tem que saber de meteorologias tem que saber de correntes tem que saber de maré tem que saber de ancoragens tem que saber regime dos ventos tem que saber frente fria tem que saber manobrar as velas tem que saber planejar seu roteiro tem que saber os perigos enfim não vou ficar falando a noite inteira aqui então à medida que você vai dominando isso você vai se sentindo mais seguro vai planejando as viagens um pouco mais longas e elas vão acontecendo a gente usa muito isso nas viagens que a gente planeja hoje para o pessoal do clube para a nossa própria viagem muito desse conhecimento a gente usa a viagem começa no papel sempre inclusive daqui a pouquinho então a gente vai falar dessas viagens aí que o pessoal do trailerando por aí realiza Cleão eu vi que tem comentário nas redes sociais vamos lá antes da gente começar de fato a gente já começou o papo né antes de aprofundarmos nossa conversa com a Diana e o Ricardo sim o Pablo Matheus comentou boa noite a todos Pedrão por aí boa noite a todos os campistas Claire Gomes boa noite a todos Hélio Tavares boa noite amigos caravanistas saudades do Ricardo e Diana este casal é nota mil Mini Kuruma olá boa noite Nilson, Cléo e aos convidados Ricardo e Diana e todos os amigos campistas Claudemir Lopes Ricardo e Diana boa noite sou seguidor do canal de vocês e aprendo muito com todas as dicas que dão no canal parabéns e o Alexandre Rodolfo Boff boa noite meus amigos e parceiros estou aqui ligado o Alexandre na verdade está secando né ele não tem hora de começar o jogo para tirar as arras tudo bem já estou preparado psicologicamente eu quero aproveitar antes da gente começar de fato a nossa live e convidar você que ainda não participou aqui no no chat do Youtube tem algumas informações a gente está realizando esse festival de prêmios para você concorrer a este fogão da Náutica top final de semana agora a gente vai fazer o sorteio para a Loteria Federal e quem quiser ainda restam alguns números algumas cotas no caso você paga 20 reais e ganha dois números ou uma cota para concorrer ao prêmio que vai ser sorteado neste final de semana pela Loteria Federal certo? feito isso quero aproveitar então falar com o Ricardo tu sabes eu estou estou vendo aqui deixa um abraço aqui para o Hélio Tavares para o Claudemir Lopes boa noite para a Mini Curuma todo mundo acompanhando aí da gente no chat obrigado pela pela presença vamos lá eu vi teu sorriso e se teu sorriso está ligado com os 2x0 do São Paulo no Corinthians ou não está sabendo ainda? nem estou sabendo então ao vivo é assim 2x0 para o São Paulo eu estou aqui para dar uma olhada no nome do pessoal que não deu tempo de anotar para agradecer e aí eu estou concentrado aqui no nosso não sem problema tu sabes que o Claudemir Ricardo o Claudemir ele ele já está se preparando ele quer comprar um um motorhome mas enquanto não vê o motorhome ele é uma das pessoas que aluga motorhome sai passear conhecer ele já conhece acho que mais de campismo do que eu só assistindo o vídeo e de vez em quando indo para o campo isso é legal né Ricardo ah eu acho assim o Nilson é uma coisa que a gente também trouxe da vela né você precisa realmente experimentar eu não sei se ele experimentou um trailer já motorhome então não sei se ele já teve oportunidade de experimentar um trailer eu acho que é interessante o comparativo para ele ter uma perspectiva do uso né do que se faz ambos tem vantagens e desvantagens a gente tem usos voltados a determinado vamos dizer perfil de pessoa né por um lado você fica mais preso quando você tem o motorhome no sentido de você arra o seu acampamento depois você não consegue muito sair para passear por outro lado o trailer você tem que ter um vamos dizer um passivo ali você compra o trailer vai ficar paradão ali quando você não está viajando você tem que puxar aquilo então tudo tem as prós e contas mas é bom experimentar né para você depois não se arrepender a gente acabou de voltar da Bahia e tinha lá um casal que eu não vou citar o nome porque depois fica gravado na live mas ele era louco para ter um trailer e a mulher louca para ter um motorhome ele fez a vontade da mulher comprou o motorhome mas não saia de dentro do nosso trailer porque ele queria um universo oportunidades né o Ricardo tu falou de viagem eu acabei lembrando de que vocês tem o clube irmãos da estrada né fala um pouquinho mais desse clube aí para o pessoal para o pessoal conhecer um pouquinho sobre esse como funciona enfim é o clube ele é uma confraria vamos dizer assim né ele não tem a pretensão de ser uma um clube gigantesco com 300 sócios não é um grupo não vou dizer fechado porque ele é aberto todo mundo pode participar é só dar um pulo lá fazer a propagandinha aqui eestrada.com.br que é o nosso site para dar uma olhada no funcionamento e claro entrar em contato com a gente mas é um clube que reúne assim uma porção de eu trouxe a ideia do tempo que eu fui presidente de associação de vilejadores o presidente de uma associação tinha mais de 600 associados que fazia eventos pela costa e tal os velejadores e aí eu trouxe vamos dizer eu peguei o que eu achava que era legal e interessante e tirei o que eu acho que não funciona numa associação então transformei numa empresa particular porque eu acho que uma das grandes vantagens do clube é ele ter um dono que ele precisa trabalhar oito horas por dia dedicado ao associado para dar um retorno para esse associado porque se não é um associado ele vai embora o associado ele é meu cliente mas eu tenho uma visão mais de confraria grupo unido as pessoas se conhecem bate papo hoje mesmo estava conversando com dois ou três que estão querendo ir para a Argentina então a gente ajuda a montar os roteiros nós temos aí mais de 200 parceiros com descontos em todos os setores pet computador camping enfim loja loja especializada em equipamentos guincho grátis diárias de camping grátis uma série de benefícios que a gente montou para o associado a pessoa fica só você faz parte desse grupinho e passa a ser protegido pela gente nós estamos tem um telefone 24 horas para emergência temos um applet que o cara pode ter o clube no bolso enfim depois o pessoal dá um pulo lá e aí a gente faz viagens expedições e encontros para esses associados aí Ricardo tu falou que vocês tem praticamente 200 ou mais parceiros isso significa que quem faz parte do grupo ele tem também benefícios como que funciona conta aí então tem benefícios com basicamente ou descontos ou frete grátis ou sempre alguma coisa a gente tenta conseguir alguma vantagem a gente tenta conseguir do nosso parceiro que não seja comum a todos então a gente fala assim o que você pode oferecer para os nossos associados que não seja a mesma coisa que você oferece para todo mundo então a gente gosta de fazer esse tipo de parceria porque a gente quer que o nosso cliente seja especial e o empresariado isso só para o campismo ou além do campismo? os benefícios você diz os parceiros todos os setores todos os setores setor pet você tem computador você tem o que mais? a Diana que está mais por dentro porque a gente setoriza e é ela que cuida dessa área fala aí Diana loja de beleza tem lojas de todos os tipos inclusive loja de coisa para o seu trailer assim um sentido de casa não um sentido de equipamentos próprios para o trailer então você pode comprar louça pode comprar roupa de cama pode comprar então são uma série de lojas que às vezes não são diretamente ligadas ao camping mas por outro lado tem tudo a ver com as coisas que a gente precisa também legal legal para você ter uma ideia um exemplo a equipa trailer que vocês conhecem que é a loja que fica ali dentro do do guarda-chuva do guarda-chuva da E2 trailer em portes a equipa trailer ela tem frete grátis para os nossos parceiros para os nossos associados então você imagina que muitas vezes você compra alguma coisa e o frete acaba saindo às vezes mais caro do que o produto tão caro quanto o produto então hoje em dia principalmente que as pessoas sentam e fazem busca e comparam acho que o principal diferencial acaba sendo o preço do frete então por exemplo a gente tem lá um acordo com eles nossos parceiros tem o frete grátis eles acabam o cara que mora no Rio Grande do Sul pode comprar lá o cara que mora na Bahia então a gente como disse a Diana a gente procura trazer essas vantagens toda hora para os associados quando a gente tem um dia por semana que a gente está caçando é que nem tu falou quando tem dono tem que estar buscando benefício para trazer mais associados você antes também Ricardo comentou do pessoal que de viagens de roteiro que tu trouxe algumas coisas da vela o clube também promove viagens e passeios sim nós fazemos normalmente dentro da nossa programação a gente tem duas expedições um em janeiro e um em julho e os encontros eles variam de acordo com as oportunidades então normalmente a gente gosta de fazer um primeiro semestre e um segundo semestre então nós tivemos esse ano por exemplo em janeiro nós fomos para o Uruguai em julho fomos para o sul da Bahia e assim as viagens elas têm sempre um sentido de proporcionar uma experiência não é uma viagem em grupo vamos juntos vamos pegar não é isso por exemplo vamos para a Bahia vamos o que nós vamos fazer de legal vamos fazer uma ida até Abrolhos vamos pegar um catamarã com café almoço jantar vamos passar o dia vamos pedir autorização para a marinha vamos embarcar na ilha vamos conhecer a guaneção vamos conhecer os atobás vamos ver as baleias pelo meio do caminho então vamos voltar aí volta e aí vai para o próximo campo tivemos lá no Uruguai ou quando a gente fez por exemplo em Minas Gerais fizemos um roteiro chamado queijo e cachaça então nós fizemos um sarau literário no campo de Tiradentes sentamos nas mesas baixamos a luz com textos ligados à história de Minas Gerais desde a condenação de Tiradentes a história das ferrovias a biografia dos autores cada um um trechinho a gente batia um papo gostoso tomando um vinho sobre as leituras que a gente fazia então não é só a viagem a gente proporciona e programa experiências agora fizemos um luau na Bahia então levamos tocha colocamos mesa com fruta e bebida e aí o pessoal curtiu o luau então assim proporcionar essas experiências pré-programadas para as pessoas irem um pouco além da viagem em si porque viagem em si você pode pegar o seu trailer e ir você pode pegar o seu amigo e ir mas se a gente consegue deixar um gostinho de quero mais uma novidade esse é o nosso objetivo levar as pessoas a ter uma experiência realmente e estamos preparando uma que não podemos anunciar ainda mas vai ser legal para caramba que legal não vai ser essa novidade de hoje então não vai ser essa viagem que tu vai anunciar hoje não, não, não é bom dizer o seguinte Nilson os nossos eventos eles são abertos a não associados também a diferença é que para o associado acaba tendo um valor mais em conta né por conta dele já ser associado eventualmente ele ter um brinde ele ter alguma coisinha a mais mas assim quem não é associado pode participar até para conhecer como é que é enfim estar com a gente de repente a pessoa ah eu nunca viajei para o exterior vamos para o Uruguai vamos então se engaja vai junto ver como é que é até porque a gente vai conhecendo e virando um associado depois né é ou não mas de qualquer maneira ele vai ele vai aprender eu acho que assim um pouco do nosso DNA é ensinar as pessoas como é que elas se viram né então a gente prepara a postila a gente ensina como é que o cara vai fazer lá na fronteira como é que ele vai tirar lá a tag de pedágio como é que ele vai se virar para fazer a troca quais as melhores dicas onde é que faz onde é que onde é que é mais vantagem como é que funciona o Wester Junior como é que então as pessoas não tem a menor noção mas ele já vai meio que escolado já vai junto com o grupo que dá segurança para ele para ele poder depois caminhar com as próprias pernas pelo grupo assim a gente como eu falei é uma confraria se ele curtiu e quiser ficar ele vai ser bem vindo se não também tudo bem não tem o perfil de grupo aprende com a gente e toca a vida ainda não tem legal não temos essa mágoa não tem o perfil pois é o Ricardo e o a pessoa que quiser participar ele precisa ter algum equipamento ou barraca moto home trailer ou como que funciona é ele é voltado para o caravanista mas nós temos associado que não tem que ter barraca fez a expedição com a gente é sócia não sei se ela está assistindo aí mas vai assistir depois a Sueli pessoa super gente boa e ela tem barraca ela não decidiu ainda o que ela vai comprar ela quer alguma coisa mas ela não sabe ela estava em Burda agora ela conheceu uma outra associada que é a Sônia de Nicole que ela tem uma camper ela viaja solitário com a camper viaja muito tem uns projetos super legais e ela conheceu então ela se apaixonou pela camper ela achou que é mais a cara dela do que puxar um trailer ou ter um motorhome então isso é que é legal essa descoberta que você faz então você pode ter pode ir com barraca barraca de teto pode ir com agora eventualmente você tem restrições quando a gente vai ficar em algum lugar a gente procura ser o mais democrático possível preparar tem gente que tem pet por exemplo tem local que não aceita pet não adianta você vai para o parque nacional da Chapada não aceita pronto pronto é uma norma do parque nacional então você procura avisar o cara você ajuda ele a achar um tutor ali que fica com cachorro ou enfim a gente procura organizar e barraca é a mesma coisa tem lugar que não aceita barraca é só arvir então dependendo do roteiro a gente procura democratizar mas eventualmente não dá não dá não dá Ricardo Diana vocês tem aí já um calendário para o restante do ano ou ainda estão em construção como é que está é nós temos agora é que assim se eu te contar o calendário eu vou atropelar a novidade você não quer então você quer vamos deixar a novidade e tu pula eu pulo eu pulo porque o calendário nesse momento ele está atrelado ao que nós vamos falar daqui a pouco nós tínhamos programado um encontro em setembro mas por conta de coisas que nós vamos comentar a gente abriu mão de organizar esse esse encontro de setembro então nós temos alguma coisa ligada a essa essa novidade aí perfeito então depois a gente toca no assunto do calendário que a gente fala sobre isso enquanto isso eu quero chamar a Cléo aqui como que está nas redes sociais o pessoal está comentando sim a Stephanie Cabral colocou boa noite quase três acho que ela estava se referindo aos gols é verdade Marília Cânsler boa noite Nilson e Cléo Hélio Tavares fica aí o convite para todos para o dia 26, 27 e 28 para o maior encontro urbano de caravanistas ao lado do sambódromo do IMB livres, leves e soltos boa noite estamos assistindo aqui em Teca na Argentina que chique né que massa cara que massa um abraço aí para Adriana e como ele errou o meu nome eu me permito a dizer que não lembrei o nome dele e eles continuaram boa noite Nilson boa noite Nilson Ricardo e Diana saudades de vocês nós fizemos parte do Irmãos na Estrada Rita Cânsler boa noite Nilson Cléo e a todos que estão participando Pata de Vieira boa noite a todos Ernesto boa noite sucesso a todos e Hélio Tavares Ricardo e Diana queremos voltar a São José do Barreiro e o livro dos leves e soltos sob a Expo e na Estrada vai estar este ano eu já tinha lembrado o nome do Gia um abraço Gia e Adriana então é uma pergunta depois a gente vai falar sobre isso só um desculpa um último comentário Martin Senna boa noite TV Campista acompanhamos de Porto Alegre abraço um abraço para o Martin será que o Martin ou Martin comenta aí se tu chegou a vender já teu trailer sabia que o Martin Senna ele tinha um trailer Turiscar placa preta ah é dele então e ele deve estar torcendo o programa né Senna isso é Clão tem mais um comentário então é isso a gente aproveita aqui antes de nós falarmos de novo sobre entrevistarmos o o Ricardo e a Diana quero passar aqui um pouquinho dos nossos parceiros e a gente volta já para bater continuarmos o nosso bate-papo e se abrir para o mundo no papo de campista no papo de campista melhor que sonhar é viver e ver o dia amanhecer botar o pé na estrada e sair esticar uma barraca e se abrir para o mundo não foi erro não a gente resolveu há dia já colocar nossa música de fundo porque a música que estava tocando na propaganda da Sun Traylor estava dando direitos autorais então a gente resolveu proteger o nosso o Martin Senna disse que não está mais vendendo o trailer olha que coisa que notícia boa eu acho que é uma notícia boa assim Martin sucesso para você espero encontrar vocês aí também na Expo final de ano e que esteja lá com o teu trailer vamos continuar então a nossa conversa com o Ricardo e a Diana e eu acho que esse segundo momento é um segundo momento legal Ricardo para a gente então começar com as novidades vamos vamos eu acho que quando a gente fala em novidades no campismo é importante porque traz sempre benefício para todo mundo Ricardo claro você quer 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 anunciar eu acho que tu pode falar sim porque eu acho que quando é uma notícia tão boa eu acho que nada melhor que quem está trazendo fazer esse anúncio para a gente a novidade é que nós fomos convidados pela E2Trailer a fazer parte da família E2Trailer Imports presentes presentes representando representando a E2Trailer Imports em eventos vamos estar com o nosso trailer aberto para quem quiser conhecer né quiser conhecer os produtos quiser conhecer o trailer da E2Trailer Imports Willy Bergo quiser bater um papo saber os prós e os contras né porque a gente não vai falar só bem não se precisar falar mal a gente vai falar mal também porque essa é uma é uma das condições desse nosso acordo então assim eu acho legal primeiro explicar o seguinte aí o pessoal chama de E2Trailer genericamente sim mas o correto é E2Trailer Imports porque E2Trailer Imports é o topo do guarda-chuva no qual a E2Trailer está inserido a E2Trailer é uma revenda de trailer importados a E2Trailer Imports é a impostadora quem traz o topo da empresa então assim como a E2Trailer que é uma revenda própria ela tem outros representantes pelo Brasil todo Rio do Sul Paraná Gerais Goiás Rio de Janeiro então essa essa a E2Trailer Imports é esse guarda-chuva que tem essas outras empresas sob o seu comando vamos dizer assim então nós fomos convidados e nessa parceria Ricardo vocês vão estar então com equipamento diferente de que hoje existe por exemplo em Goiás aqui em Santa Catarina e tal essa parceria da E2 com algumas empresas enfim o diferencial é que vocês vão estar nos campings com equipamento é isso? e nos eventos né? isso é nós vamos estar porque assim a E2Trailer Imports ela não é capaz de estar em todos os eventos que ela gostaria então ela com a nossa participação ela vai ter uma abrangência maior esse é um dos motivos agora o segundo motivo é que nós vamos dar a visão do usuário é diferente quando você vai conhecer um trailer e você vai falar com o vendedor não que o vendedor vai mentir ou vai ser falso ou vai mas ele vai dar uma visão de venda eu como usuário e a Diana como usuários ela vai dar outra visão olha sabe o que é legal aqui? legal aqui é isso isso e isso o que é? isso aqui não sei se serve pra você isso aqui talvez fosse legal você dar uma conversada lá entendeu? então esse tipo de coisa que inclusive nesse vídeo que tem lá no site tanto no no youtube da Itutrailer quanto no nosso youtube também que nós reproduzimos o pessoal quiser ver lá onde a gente conta um pouquinho da nossa história nós falamos explicitamente isso porque isso foi conversado e faz parte do acordo se a gente não gostar de determinado aspecto a gente vai dizer olha tal coisa não é legal então se essa coisa for decisiva pra você pensa bem porque depois que você comprar e gastar esse dinheiro você talvez não fique satisfeito se essa coisa não for vamos dizer primordial se você conseguir abrir mão legal porque tem isso 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 que é legal mas dá essa visão do cara que tá lá usando dormindo viajando a gente pegou o trailer em que dia? de julho? dia não sei mas foi um dia antes da gente sair pra viajar é dia sei lá 10 8 até hoje nós já rodamos quase 5 mil quilômetros em um mês não deu um mês então é porque a gente já voltou agora deve estar parado aí já faz em agosto a gente não rodou ainda tiramos da garagem e colocamos na garagem mas então você tem assim um usuário que sabe nos primeiros 20 dias rodou 5 mil quilômetros ele conhece já esse trailer ele pode dizer a você olha assim assim assado então um dos outros opa opa Ricardo deu uma travada aqui na internet eu acho que foi até a minha internet que travou tu estava falando do momento de da experiência de quem tem mais de 5 mil quilômetros em poucos dias aí eu acho que assim a pessoa quando vai comprar o trailer é importante ela saber disso e aí tu trailer importa sabe disso isso que eu acho legal nessa parceria quer dizer a gente vai dar uma visão para a pessoa a pessoa vai poder comprar o trailer vamos dizer entendendo se aquilo se encaixa na vida dela se aquilo é o veste bem se é o número dela porque isso também é importante para o pós-venda da empresa se o cara comprar um negócio e um mês depois ele está insatisfeito é ruim para todo mundo ruim para o cara que comprou ruim para o cara que vendeu e ruim para a gente que teria empurrado para o cara se a gente entendeu então a ideia não é essa a gente tem essa transparência então essa é uma faceta dessa dessa parceria né a outra está presente nos eventos então como eu disse e organizar eventos né então nós estamos vamos usar esse nosso expertise esse nosso conhecimento de organização em prol dos eventos que a Itutrailer queira fazer e já tem um aí no Vista que é justamente justamente é na época que você fez assim acho que você fosse falar não eu ia mas pode continuar dentro da da Expo Motorhome vai haver o camping da Expo Motorhome que é a Expo Camp né então de 8 a 12 de novembro na verdade o Expo Camp ele tem uma duração maior quem quiser chegar antes vai poder chegar antes e tal então a Itutrailer Imports nos pediu que organizasse um espaço negociamos lá com o Alexandre com o pessoal da Expo Motorhome um espaço exclusivo para os proprietários de Wigbeg e Jacob que são os trailers vendidos representados né pela Itutrailer Imports para que eles possam participar e ter uma programação especial café da manhã vamos tomar um espumante lá fazer uma visita guiada no stand da Itutrailer Imports dentro da Expo Motorhome então a gente está organizando isso aí para eles para proporcionar aos clientes deles essa experiência mas aí você fala assim quem não tem não vai poder vai porque uma das coisas que a gente sempre conversou é a seguinte vamos supor que eu tenha um Jacob um Nibergo mas o meu amigo tem um Turiscar e eu quero ir junto com ele ele não vai poder ficar então o que a gente fez a gente negociou uma área ao lado uma ruazinha só separando que aliás tem os banheiros com chuveiros esse ano vai ter lá bem legal descarte tudo bacana e essa área ao lado vai ser a área de quem quiser a gente preparou o VQQ dos trailerandos aí o cara não precisa ter um Jacob Nibergo ele vai poder também ter uma programaçãozinha que aí eu e a Diana estão preparando lá que não é a mesma coisa diferente mas ele também tem um espaço lá ele vai poder ficar lá vai poder curtir a Expo Motorhome dentro desse camping junto com a gente e se for amigo de alguém que tem o Jacob Nibergo vai ficar do lado ali no labor claro e até porque quem disse que o cara da Turiscar às vezes não quer um trailer importado né? não, claro ele pode querer trocar os turiscaristas eles são assim como os cacesistas não sei nem ser assim mas eles são apaixonados alguns são que nem o clube do Fusca o cara da Kombi o cara é a paixão da vida dele é aquilo lá alguns não estão querendo realmente dar um upgrade fazer uma fazer uma troca para uma coisa mais moderna mais up to date vamos dizer assim nada contra mas mas a maioria deles é bem raiz né? eu acho que é como eu falei você tem que servir você tem que investir servir o teu número vai ser feliz entendeu? faz é verdade inclusive Ricardo antes quando a gente fala dessa parceria de você com a Itú não significa que foi agora que tu que tu tá adquirindo um trailer né? você já tinha um trailer antes né? então nós compramos nosso trailer em 2018 fala aí Diana só eu falo depois ela me dá a bola só você falou o nosso primeiro trailer a gente comprou em 2018 lá na Itú nós fomos conhecer e saímos de lá com o trailer embaixo do braço né? foi meio assim a coisa meio rápida né? era qual marca? era o Winnebago só que era um pouquinho menor agora o nosso Winnebago tomou um fermentinho nós trocamos ele por um maiorzinho né? e um pouco mais novo né? porque ele já tava com seis né? seis, oito seis, oito anos já e bem rodado viu? ele tava bem rodado e nós gastamos as rodinhas dele é só ir no nosso canal lá do youtube.com barra trailerando por aí que vocês vão ver o que a gente rodou com esse trailer aí não, isso é importante era um trailer assim na época o modelo era o 1706 hoje ele já é um modelo maior ele é o 1708 ele aumentou um pouquinho então o que seria equivalente ao nosso trailer antigo hoje ele já é um trailer mais confortável pra você ter uma ideia da nossa vamos dizer disponibilidade em dizer a verdade nós temos um vídeo no canal chamado cinco coisas que detestamos no nosso trailer que são coisas que a gente não curtiu não nesse novo né? nesse novo no trailer antigo no 1706 que hoje então hoje eu acredito que nem daria pra fazer mais esse vídeo porque praticamente tudo foi resolvido pela indústria americana né? eles não perceberam que estavam fazendo algumas modificações e acabaram melhorando inclusive o espaço aumentando o espaço um dos grandes problemas era o tamanho do box pra tomar banho era muito pequeno hoje já é um box super grande dá pra tomar banho com tranquilidade você lava o suvaco ali com conforto tu sabe Ricardo que uma vez o Marcius da empresa e ele comentou comigo uma coisa que me ficou marcado que ele disse meio que qual que é a vantagem de importar o trailer é que ele já vem com tecnologia de ponta né? a empresa não precisa ficar investindo todo ano porque pra mudar alguma coisa no trailer hoje na fábrica nacional é investimento e ali tu já compra com tecnologia de ponta é existem existem trailers eles trazem basicamente o Winnebago e o Jacob né? que são duas fábricas mas essas fábricas eles tem tantos modelos tantos modelos se você entrar no site americano é que aqui no Brasil eles precisam se adequar o mercado não dá pra você trazer um trailer do tamanho gigantesco que o cara tem uma Dodge Ram lá que ele compra com facilidade uma estrada que é um tapete maravilhoso um camping que ele tem vaga com espaço de sogra com mesa de piquenique pra ele pra Dodge Ram dele pra sogra pro cachorro pra outra barraca pra outro entendeu? a realidade é outra aqui nossa né? então eles precisam se adequar mas hoje você tem modelos da Jacob por exemplo quinta roda que a gente teve oportunidade de ver um agora há pouco nossa ele tem comando de voz você entra lá Jacob acende as luzes do salão ele acende você não precisa se mexer você só fala é tipo uma Alexa lá dentro só que é específico pros comandos daquele trailer então assim é aquilo que você falou a tecnologia embarcada ela é realmente um diferencial né? e quando a coisa melhora lá eles incorporam e acabam chegando aqui de alguma maneira e outra lá também a coisa é feita em escala né? a quantidade então os trailers são todos saem todos iguais né? quer dizer você tem os modelos pra escolher mas você não fala ai não faz aquela cama um pouquinho mais pra cá mas não existe isso tem que comprar aquilo que vem né? então porque eles trabalham em escala e isso por um lado é bom e por outro né? perde um pouco na personalização mas pelo menos você tem uma padronização que é legal é te dar uma te dar também uma uma segurança de que você tá comprando um produto que já tá testado aprovado que não vai te causar problema tá certo? sim vou colocar esse tipo de forração esse tipo de cola esse tipo de parafuso não sei aonde e ai você chega à conclusão de que foi uma péssima escolha porque 3, 4 modelos depois tem 3, 4 clientes reclamando ah não os caras fazem 200 por mês não tem como o cara botar o negócio errado porque se ele botar o negócio errado 5 minutos depois ele descobriu que tá errado sim 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 não e a industrialização é muito forte né? então é muita tecnologia na produção dos equipamentos também e é e é interessante né? porque a gente às vezes é muito chato né? porque a gente quer um equipamento o motorhome o trailer que seja do jeito que a gente quer na hora que a gente que formos comprar o nosso carro nossa picape a gente tem limitação a gente não pode pedir ah eu quero que a Volkswagen construa um Gol que seja assim assim não não tem mas o equipamento a gente quer que seja né? a gente eu acho que assim tem um pouco a gente via isso muito no mundo da vela né? que é a nossa referência queramos ou não a pessoa ela ela cria uma fantasia de amor né? não sei se é fantasia ou não correto mas ele cria uma relação de amor pelos momentos legais que ele passou pelo né? pelas viagens legais que ele fez e aí depois ele acha que isso faz parte do trailer e aí quando ele vai procurar um outro trailer ele mistura um pouco as coisas e na verdade as pessoas precisam entender o seguinte o trailer é o meio pra você viajar a viagem que vai fazer você a sua viagem pode ser ruim pode ser boa pode ser uma porcaria as pessoas que estão junto com você o grupo pode ser um grupo legal pode ser um grupo mais chatinho pode ir alguém que você não vai com a cara pode ir alguém que é super legal você vai se apaixonar vai ficar amigo pro resto da vida mas você não vai misturar as coisas né? então quando você vai comprar um trailer você precisa entender o seguinte aí você vai ser um meio pra me levar pras minhas aventuras pras coisas legais que eu quero fazer se eu tiver que entendeu? a maçaneta não me agradou o azar abre uma cerveja e toca e já vejo verdade é isso mesmo Ricardo e Diana daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os eventos que a gente não falou antes parcerias e tal e sobre a Expo Motorhome também mas antes disso quero pedir quero pedir pra Cléo Cléo como é que tá nas redes sociais aí o comentário do pessoal o Martin Senna disse que farão o possível para estar na Expo Motorhome João Vidal Joca boa noite grupo Ola que tal acompanhando de Guaíba Ernesto Kanzler boa noite e livros leves e soltos boa Ricardo parabéns por esse contrato Nilson o erro foi do corretor de texto do celular e falou que lá em Teca está menos 5 graus na Argentina onde eles estão família campeã oficial o Nilce está com a camisa do Grêmio por baixo hoje não pode passar do horário pois é por isso que eu estou acelerando aqui Facebook já falei os dois mas antes quero parabenizar o Ricardo e a Diana pela parceria com o Itutrailers com certeza algo muito legal e a gente fica feliz porque essas parcerias elas vão engrandecendo o campismo também legal eu vi alguém que comentou aqui deixa eu ver se eu localizo do Rola que tal quem que foi foi no Facebook aproveitar enquanto tu vê ali que o Claudemir Lopes colocou uma pergunta uma vez vi vocês falando que grandes veleiros grandes problemas no caravanismo o que tem a dizer perfeito então quero aproveitar mandar um abraço para o João Vital Joca tu sabe o pessoal do Olá que tal tu já conhece eles né não se eu não estou equivocado é o pessoal que eu encontro ou vejo geralmente no camping aqui em em Santa Catarina Costa do Sol o pessoal que tem eu esqueci o nome o pessoal tem uns argentinos e tal ali muito legal que bom que vocês estão participando aqui com a gente tá o Ricardo e a Diana Ricardo a gente está falando a gente viu que nós estamos acelerando aí né eu acho que o teu o teu São Paulo está se safando né então está mais tranquilo é é é verdade né porque foi assim a vez passada também né voltando voltando a falar então das novidades você falou que vocês vão participar também de eventos e tal e e aqui em Santa Catarina costuma-se ter um encontro do Roda Mundo é um geralmente era em Pomerode o encontro nacional e esse ano se eu não me engano vai ser em Corupá é vocês vão participar que é um dos grandes eventos do campismo vamos vamos instalar junto com a E2 Imports né então vamos levar o nosso trailer antes só um parênteses aqui deixa eu responder aqui para o Claudemir Lopes Claudemir é isso mesmo grandes veleiros grandes problemas e grandes trailers grandes problemas o nosso trailer agora é o deixa eu apresentar aqui chegou aqui o Perebas nós fomos adotados por um gato de rua há algum tempo então assim o o 21 o nosso trailer agora é o 2108 que é o antigo 2106 né o 2106 é um trailer que é o modelo tá entre o 23 e o 17 né pequeno ele é um trailer que tem um tamanho excelente é um trailer que não incomoda para puxar ele tem um peso bacana ele tem um espaço muito legal tem slide então eu acredito que é um tamanho bom para você ter no Brasil é um tamanho bom para você levar lá o casal até um outro casal casal com dois filhos dois casais de amigos enfim tem modelo que tem deliche o mesmo modelo só que ao invés de você ter a dinete e o sofá como a gente tem ele tem um beliche lá mais profundo mais próximo do banheiro então você coloca as crianças lá separadas ou a sogra se quiser trancar lá então assim são modelos que eu acho que tem um tamanho bacana agora a questão de ser grande ser problema eu acho que também depende de você acompanhar o conhecimento necessário para você resolver os problemas isso é uma coisa que é muito importante porque assim muita gente não tem a menor noção do que é sair com o trailer infelizmente a gente vê isso a pessoa compra o trailer vai para o camping e quer ligar fritadeira secador de cabelo tudo junto quer tomar banho lavar cabelo de quatro horas de banho quer dizer ela destrói o trailer em meia hora depois reclama e acha que o trailer é ruim e aí não sabe a diferença entre o sistema 12 volts para 110 então tem um problema ele não sabe onde é que ele vai procurar ele não sabe se é fusível se é energia se queimou se é transformador onde é que fica onde é que abre o parafuso então à medida que você vai adquirindo você tem a preocupação em ter esse conhecimento você acaba passando menos perrengue você acaba tendo agora por exemplo nós fomos para para a Bahia e o camping teve um pico de energia e queimou o transformador de um trailer lá de um 2106 2306 e era o capacitor ele estourou um dos capacitores então assim a gente foi lá ajudou vamos lá ver o que foi o que não foi testa daqui testa dali foi bateria foi bateria leva o multímetro pega energia daqui veio lá fusível não é fusível vamos lá tinha uma conclusão que foi transformador conversamos com a com o pós-venda isso é legal também você ter um trailer que proporcione um pós-venda bacana porque a gente conseguiu fazer uma chamada de vídeo aí o rapaz nos orientou disse olha dá uma olhada lá vê se tira tal painel e dá uma olhada vê se não foi o capacitor se foi o capacitor tem uma borrazinha de óleo lá em cima aí na somata e pudermos ajudar resolver o problema mas assim se você não tem esse conhecimento se você não busca se você não vai atrás você vai sofrer porque os caras ainda iam viajar um mês depois que acabasse a expedição eles iam seguir viagem nordeste acima e eles iam ficar sem o transformador no trailer sim então voltando lá sempre é bom ter conhecimento né Ricardo conhecimento sempre é bom vamos então vamos então lá o o atual presidente é o Moacir né do Roda Mundo então aí tu importa se entrou em contato a gente está viabilizando a nossa ida lá junto com o pessoal acho que eles vão levar se não me engano um motor trailer nós vamos levar o Winnie Berg e vamos deixar lá e vamos estar lá em exposição vamos estar recebendo as pessoas vamos estar conversando de 19 a 23 de setembro não vai ser mais 7 de setembro então isso que eu estava te falando naquela hora a gente estava programando fazer um encontro na verdade assim antes do acordo dessa parceria com a Itu Imports nós estávamos programando como uma cidade do Paraná de fazer um encontro junto com a cidade do Paraná e aí a gente teve que interromper essa negociação por conta de não dá para estar servindo há dois anos vamos dizer assim você bem faz uma coisa você bem faz outra então a gente teve que readequar o calendário e abrimos mão desse que seria o nosso encontro do segundo semestre para poder participar de outras atividades reprogramar as atividades do clube e do trailerando em função também das atividades da Itu Trailer Imports tem até um rapaz que falou quero voltar lá em São José do Barreiro quando nós fizemos o encontro junto com a prefeitura de São José do Barreiro durante o festival gastronômico quem não conhece a cidade de São José do Barreiro conhece é lindíssimo tem onde ficar tem dois lugares onde você pode ficar o camping da Dona Esmeralda e quando nós estivemos lá nós conversamos existe um clube dos 200 que é um clube antigo que remonta a década de 30 no tempo que São Paulo Rio se fazia passando por essas cidadezinhas não tinha adulto ainda então esse clube dos 200 tem esse nome porque era um limitado a 200 sócios é uma construção lindíssima hoje tem um pequeno hotel um restaurante tem uns vitrais lindíssimos e a gente conversou com o dono lá com o atual administrador para ele receber os trailers de motorhomes então hoje você pode ficar no clube dos 200 e conhecer toda a cidade de São José do Barreiro ligado ao tropeísmo a produção de leite de manteiga que é muito forte na região fazer os passeios cachoeira e tal nós fizemos um encontro lá com a prefeitura foi o nosso primeiro encontro desse ano foi o primeiro semestre e agora em setembro então Corupá vamos estar lá e em novembro na Expo Camp junto com o pessoal da Itutrailer e também no VQQ do Trailerando quem não for proprietário do Uniberg e Diego aliás vou deixar aí o contato 011 978963030 011 978963030 entre em contato com a gente e vai lá no nosso espaço lá fica lá com a gente conhece a gente vai ter uma série de brindes vai ter uma série fora as atividades da própria Expo Camp que está super legal esse ano muito legal jantar costela de chão para variar né para variar costelão banheiro chuveiro descarte esse ano o Alexandre chutou mal verdade verdade o Ricardo vocês tem a gente vai falar daqui a pouquinho com vocês sobre uma parceria também que vocês tem que é muito importante a gente divulgar que é com uma corretora de seguros né e também vamos voltar só para a gente fechar que nós estamos falando estamos falando em doses hemeopáticas da Expo Motorhome também né para falar também que tu já deu uma pitadinha aí sobre a questão da palestra que tu vai falar tu vai fazer lá mas antes disso Ricardo só para não eu fiquei indignado que só vocês tem novidades então a gente eu e a Cléo a gente resolveu também trazer uma novidade hoje aqui deixa eu ver onde que eu acho aqui e a gente quer divulgar para todo mundo que está nos assistindo então aí a nossa novidade podemos Cléo? Podemos Viu que bonitinho? Parabéns Parabéns que legal poxa que bacana um brinde aí com água mais um brinde um brinde aqui para o pessoal que está nos assistindo quem não sabia parabéns mais um campistinha nascendo ou uma campista aí nascendo é o primeiro como é que é essa história aí? é o primeiro a gente planejou tem gente que nem acreditava mais que a gente ia ter olha só tanto que a gente planejou 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 falava que ia ter falava falava adiava agora é de verdade veio a pandemia a gente ficou com medo daí vamos abortamos ali na pandemia a gente falou não agora não pandemia não vamos esperar passar agora finalmente veio que legal que legal parabéns parabéns é preparem-se porque muda a vida da gente é uma bênção é uma experiência linda maravilhosa parabéns obrigado legal então a gente queria compartilhar falar de vocês pessoas melhores se é que vocês podem ser pessoas melhores mas com certeza fará de vocês pessoas melhores e com certeza né Cléo com certeza a gente fez questão de falar por isso que a gente divulgou na live novidades porque vocês vão aproveitar que o Ricardo vai falar de novidades e vamos falar nossa novidade também compartilhar com os amigos ficamos honrados obrigado por vocês compartilharem junto conosco aqui legal e pena que a gente não conseguia colocar a imagem de vocês porque a tua expressão Ricardo quando tu viu o que era foi sensacional ah mas poxa eu lembrei sabe eu lembrei de quando eu tenho dois filhos né antes da Diana a Diana minha segunda esposa segundo casamento e a Helena que a gente produziu em conjunto e eu me lembro dessa emoção e agora o meu filho mais velho me deu um neto e cada vez que nasce é uma coisa que nossa é uma emoção uma emoção muito grande muito bacana eu lembro desse videozinho a foto eu tenho até hoje né aguardado esse ultrassom a fotinha do ultrassom eu fiz camiseta na época papai fresco e tal que legal muito legal então é isso então a gente feito essa nossa divulgada nossa novidade a gente quer voltar aqui porque a gente não queria deixar para o final porque provavelmente o pessoal poderia sair da live e a gente não ter comentado isso com todo mundo Ricardo eu falei antes sobre uma corretora de seguras que o Clube Irmãos da Estrada tem parceria né a Ambroseg José o ex-Ambrosio o proprietário e ele vamos dizer a gente conheceu ele através de um amigo em comum da Vela do tempo da Vela é uma empresa que tem muitos anos de estrada mas ele não trabalhava no setor caravanista então durante um bate-papo a gente estava almoçando no shopping enfim batendo papo na época a gente estava preparando para lançar o Clube Irmãos da Estrada e nessa conversa ele se interessou e falou assim puxa seria interessante a gente entrar nesse mercado eu falei seria porque tem poucos bons corretores porque na verdade Nilson as pessoas precisam saber o seguinte o seguro você paga para não usar óbvio né é um mal necessário entre aspas você não quer usar mas o problema é se você precisa do seu corretor quando você tem o sinistro quando você tem o problema e aí que você precisa ser bem atendido ser atendido primeiro e ser bem atendido em segundo lugar e para você ter uma ideia nesse pouco pouco tempo entre aspas que já vai para dois anos né que a Ambro segue está no setor caravanista eles receberam menção honrosa da Porto Seguro por conta do trabalho da quantidade de clientes que eles conseguiram trazer por conta desse atendimento assim não tem um caso de uma dúvida que exista que a pessoa fique esperando resposta que ela fique sem resposta que ela tenha algum tipo de dúvida e é um setor que ele é muito complicado é muito complexo as pessoas acham assim ah eu pago o seguro eu tenho direito a guincho e eu tenho direito a repor lá o dinheiro se eu bater e coisa e tal não é só isso é complicado às vezes você tem uma questão de perfil do usuário então às vezes o mesmo o cara está no mesmo camping com o mesmo trailer no mesmo local mas ele tem um valor que é diferente do vizinho dele de vaga e ele precisa entender o porquê disso então esse tipo de conversa esse tipo de diálogo esse tipo de negociação a Amoroseg é assim extremamente qual é o termo eficaz é o termo extremamente eficaz para poder atender e não deixa ninguém na mão e enfim é um meandro muito complexo qualquer dia seria até interessante vocês convidarem eles para bater um papo para que eles explicassem com mais propriedade como é que funciona essa questão segura mas é bem legado a gente já está entendendo um pouco mas ainda então tem assim por exemplo vou dar um exemplo prático o cara tem tem o trailer dele ele deu um problema no trailer ele precisa acionar a garantia só que ele não sei aonde a garantia não sei aonde longe ele fala assim ah eu pago o meu seguro então vou falar vou acionar o guincho o guincho vem aqui pega meu trailer e leva lá para eu ser atendido e não pode o guincho não é o guincho é para ser usado em sinistro durante o deslocamento então se ele trombar bater cair o eixo sei lá o que tiver algum problema que impeça de andar aí ele vai usar o guincho dele ele vai ter então esse tipo de visão que as pessoas às vezes não tem é que é importante na hora que você precisa de alguém que te atenda que não diga simplesmente ah você não tem dinheiro você não tem direito liga lá e se vira fala na porta se eles atenderem muito que bem se não não então olha é assim que funciona eu vou ver o que eu consigo para você vou entrar em contato se der vai ser provavelmente um tempo que assim assim assado mas a gente pode tentar uma outra solução porque é na hora da necessidade que você vai ver a qualidade do serviço claro e o o detalhezinho é o trânsito você precisa ter um certo trânsito lá você sabe disso o cara às vezes é um corretor que começou há pouco tempo que não é não tem um tamanho razoável ele vai ter mais dificuldade de negociar as coisas lá dentro de ser atendido de ter uma resposta de uma demanda do próprio às vezes nem é uma vontade do corretor é porque não é atendido entendeu então esses detalhes todos eles são importantes na hora de você escolher uma corretora verdade o Ricardo e quem faz parte do Clube Irmãos da Estrada tem desconto no seguro ou como que funciona tem desconto tem vantagem em pagamentos porque assim as seguradoras ela tem você imagina o seguinte ela vende um produto que não é dela né em termos práticos ela vende um produto da Porto Seguro ela tem uma comissão então eventualmente existe uma margem para você conseguir um desconto maior para esse cliente você tem uma margem para você negociar é claro que não existe milagre né você tem o seu perfil você está fazendo o seguro de um bem que custa 400 mil reais ou um milhão e meio de reais não tem muito milagre né o que tem é você falar assim olha eu vou pegar minha comissão vou diminuir aqui para trazer você para você para igualar por exemplo um outro corretor que te deixou insatisfeito porque às vezes isso ocorre né muitas vezes o cliente é mal atendido e procura a gente fala o Ricardo puxa fala lá que eu moro segue o telefone e tal e a vantagem assim eu conheço o dono então eventualmente o cara quando ele é sócio do clube ele pode ter esse meio de campo que a gente faz não que precise porque os funcionários são top mas eventualmente se precisar a gente passa a mão no telefone e fala Zé qual que é aí vamos dá uma dura aí o funcionário tal e a gente faz isso e ele fica feliz porque ele quer atender bem né claro não tem vamos dizer condições especiais tem brinde agora por exemplo não posso falar mas os brindes os associados vão ganhar um brinde vão receber um brinde da Ambroceg na casa deles que eu não posso não podia ter falado ninguém ouviu ninguém ouviu ninguém ouviu legal legal Ricardo a gente já está indo para o final da nossa live a gente extrapolou aqui o horário mas não tem problema porque o papo é legal quando o papo flui o SDAO que o papo está bom né eu queria que tu falasse antes tu já deu um spoiler aí né sobre a tua palestra na Expo Moto Home já tem data tem data mas eu não lembro vai ser acho que numa quarta-feira se não me engano na quarta-feira me puseram lá para falar na quarta-feira vai ser uma palestra como eu falei sobre as coisas que a Vela nos ensinou e que a gente usa no caravanismo né então assim eu acho que assim recurso de ar energia a importância de investir nos conhecimentos como a gente acabou de falar aqui né mas eu vou dar exemplos mais práticos meteorologia como é que funciona por que que é legal como é que faz quais são os caminhos então são pontos que a gente aprendeu e que eu acho que é muito importante que às vezes a pessoa que tem um trailer ou um motorhome ela não se atenta e ela sofre sem necessidade né e se você me permitir só um spoilerzinho aqui nós estamos nós voltamos agora da Bahia e eu estou nesse nesse tempo que sobra nós estamos produzindo um longa metragem né um road movie né por cansei um pouco desse negócio só fazer vídeo de 10 minutos 10, 15 minutos para o YouTube não que que a gente vai deixar de fazer ou que não seja legal também mas como realizador né como ideia e até como vamos dizer tentando disponibilizar um conteúdo um pouco mais interessante do que só em 10 ou 15 minutos até tirando um pouco a nossa cara mas colocando né a visão de outras pessoas nós fizemos uma série de entrevistas com caravanistas e vamos montar e esse esse documentário é um documentário né esse é um documentário mostrando várias facetas de vários caravanistas ao longo de algumas viagens né então basicamente esse é o documentário estamos em pós-produção aí com apoio da Ambroseg com apoio da Itutrailer Reports e logo logo ele deve estar aí no ar aí a gente vai vai divulgar no teu canal do Youtube ou vai ter outras plataformas também não não vamos publicar no canal do Youtube democraticamente ali gratuito pra quem quiser assistir se aventurar assistir alguma coisa maior do que 10 ou 15 minutos não se preocupe que eu não vou ficar pôr na minha cara como eu faço nos vídeos mais curtos a ideia é justamente ao contrário o pessoal assiste porque é você Ricardo mas eu acho importante Nilson a gente mostrar mostrar o caravanismo um pouco além da nossa visão né porque existem outras pessoas que não tem canal no Youtube que não provavelmente não vão ter ou não querem ter entendeu mas elas também tem a visão dela de viagens eu acho legal você mostrar isso essas várias facetas e isso entremeado com imagens bacanas voos de drone imagens de estrada de locais que legal legal tô curioso tô curioso vai ser legal Ricardo tu mudou de assunto mas eu queria te fazer uma pergunta como que tá pra vocês porque geralmente vocês estão na Expo também porque como tu disse o Clube Irmãos da Estrada é um negócio né vocês estão com geralmente na Expo vocês tem um espaço lá pra vocês vai ter esse espaço lá este ano também? vai ter vai ter esse espaço nós ainda não decidimos porque nós temos um espaço lá conversamos com o Alexandre nós temos um espaço que deve ser do clube mas existe a possibilidade de a gente dividir o espaço dividir não colocar o espaço do clube dentro do stand da E2Trailer então a gente ainda não decidiu vai depender um pouco dessa questão do design de arquitetura de como é que vai ser como é que não vai ser porque eu vou estar muito envolvido no camping a Diana vai estar mais dentro da Expo do recinto da Expo é claro que a gente vai estar se revisando mas e eu vou estar na Expo também bastante tempo mas eu vou estar cuidando de detalhes das pessoas lá então isso vai depender também um pouco disso da disponibilidade da gente de a gente poder ter esse espaço mas o clube vai estar lá nós vamos estar lá e vamos poder conversar bater papo tirar foto com as pessoas enfim atendê-las com o maior carinho perfeito então o site do Clube Irmãos da Estrada é iestrada.com.br o trailerando por aí tu não tem site ah sim sim vamos quase que esqueci de falar ainda bem que ainda bem que tem um jornalista tomando conta da bagaça aqui é a gente está montando um site né que é o trailerando por aí .com.br esse site ele vai ter basicamente três frentes né ele é um site que ele é feito para conversar com as pessoas uma das frentes né conversar com as pessoas tirando dúvidas sobre os trailers da iTunes Imports então eles vão poder a gente vai poder marcar conversas ao vivo né bater papo como a gente está fazendo agora só que marcar um meet particular para tocar ideia com essas pessoas que estejam interessadas uma outra frente vai ser um produto que a gente está lançando que é a trailer experience para aquelas pessoas que querem comprar um trailer mas nunca tiveram um trailer e tem muita dúvida em ter um trailer então ah eu posso alugar um trailer você pode alugar um trailer mas você vai ter que ter o carro você vai ter o engate você vai ter que meio que sair e ir ali do lado e não vai ter vamos dizer a experiência então nosso objetivo é proporcionar essa experiência para as pessoas no sentido dela dirigir dela manobrar dela encher a caixa d'água dela esvaziar a caixa negra dela cozinhar dela dormir dela ter realmente uma experiência do que é o campismo dentro de um trailer sim para depois ela decidir se ela efetivamente quer comprar esse trailer ou não a vantagem é que ela vai pagar esse produto mas depois ela vai ter um desconto se ela resolver comprar o trailer então e que não precisa investir num carro num engate coisas que ela precisaria ter para alugar então ela ela vai ser assessorada 100% do tempo no sentido dela poder experimentar essas coisas né agora nós vamos engatar agora nós vamos desengatar agora nós vamos manobrar agora você vai dar uma ré agora você vai entrar aí agora nós vamos colocar água aí agora você vai ver como é que funciona uma uma boia elétrica agora você vai ver como é que funciona um descarte agora você vai ver como é que funciona uma placa solar agora nós vamos dar uma geral na parte elétrica nós vamos dar uma vivência realmente para o cara para ele poder comprar conscientemente ou falar assim não, isso não é para mim e uma terceira uma terceira frente que é uma assessoria na implantação de espaços de camping para motorhomes e trailers que é um trabalho que a gente tem feito já nós fizemos já quatro ou cinco vezes informalmente para validar esse produto e esse nosso trabalho a última delas profissionalmente já para um projeto chamado Campinautas quem quiser dar uma olhada é campinautas.com.br é um camping onde o proprietário vai proporcionar experiências de camping em barraca para pais e filhos para famílias a pessoa já vai lá com só vai com a família já vai estar lá barraca montada mas ele nos chamou para viabilizar vagas de trailer de motorhome então nós fomos lá fizemos um estudo levantamento levantamento aéreo croquis custo onde ficariam quais seriam as vagas o que ele precisaria tamanho das vagas enfim entregamos um um estudo completo para ele então esse é um outro produto que nós vamos disponibilizar no site também se a pessoa e hoje você tem muita tecnologia tem campings que estão abrindo que você não precisa o proprietário nem precisa ficar lá ele já reserva a vaga paga por antecipação chega lá tipo um Airbnb tudo meio que automatizado então nós estamos trazendo essas essas novidades aí para as pessoas que estiverem interessadas no sentido da gente poder auxiliar o cara que quer entrar nesse ramo profissionalmente então o nosso site vai ser o trailerando por aí vai abarcar essas três frentes logo mais vai estar no ar legal legal Ricardo e Jana muito obrigado por terem aceito o convite de bater esse papo com a gente para nós é sempre uma felicidade enorme encontrar nem que seja de forma virtual mas é sempre bom encontrar vocês e espero que a gente se veja inclusive a hora que vocês passarem aqui para ir a Curupá a gente tem que marcar um um cafezinho né ah com certeza se puder ser um vinho melhor ainda ela não pode ela não pode não ela não pode mas o Nilson pode aí é sacanagem não tudo bem não sendo cachaça tudo bem não será o primeiro sacrifício já te adianto não a gente faz sacrifício a gente faz mas aí vocês vão visitar a gente na nossa casa nova porque a gente também vai se mudar olha são várias mudanças ah é agora que eu entendi o porquê da mudança é então Ricardo muito obrigado muito obrigado Diana também por participar dessa live com a gente tá gente obrigado obrigado pela oportunidade obrigado ao pessoal todo que esteve acompanhado pelo chat tem lá o contato né 11978963030 tá no chat só dar uma fuçada aí ou então entrar no iestrada.com.br se quiser bater um papo com a gente aprofundar a gente agradece muito parabéns ao casal pelo já sabe se é menino menino a gente vai saber quando nascer ah só só quando nascer é opção opção ah então tá bom pra surpresa ser maior né opção do Nilson daí se eu souber eu vou falar então eu também não vou saber legal legal muito bom joia obrigado gente valeu boa noite então boa noite Diana tchau boa noite tchau grande abraço boa noite Cleo tem mais tem comentário nas nossas redes sociais tem sim livres leves e soltos comentou que eles tem um cupom de desconto livre 5 ô Gia antes de tu sair aí o que que é esse cupom de desconto o que que pra que pra expo e pato de vieira o fundo do vale histórico é muito lindo é parabéns uhul o som da vida ah legal legal e livres leves e soltos aqui a propaganda é em espanhol eu quero tomar uma cerveja é bora pro camp da expo vamos estar com o nosso motorhome dentro da expo então Ademir Lopes deu parabéns vocês estão dando parabéns muito obrigada o Hélio Tavares comentou ele fez uma pergunta na verdade ah Ricardo estou curioso com o que está escrito na sua camiseta se o Ricardo tiver aí vamos pedir depois pra ele mostrar é só um pouquinho deixa eu aproveitar agora que eu vi que ele tem vai lá Ricardo olha lá somos onde fomos ah essa é uma é é é uma camiseta que a gente fez pro clube né tem o logotipozinho aqui do outro lado do outro lado aí é aqui é o logotipinho do clube tem uma outra como é que está escrito uma outra lá é mais aventura menos coisas menos coisas são camisetas que a gente fez pros sócios do clube e e acho que representa um pouco né esse somos onde fomos é é ele sintetiza bem né a gente acaba internizando é internalizando obrigado internalizando um pouco dessas experiências que a gente tem com pessoas com locais a gente gosta muito né de conviver com as pessoas onde a gente está então é isso perfeito vamos ver se tem mais perguntas fica de olho aí vai lá Clão Minicuruma olha que legal a Clera aqui adivinhou parabéns meu casal lindo mais um campista um grande abraço olha só viu já pescou a novidade no ar e livres leves e soltos perguntou se vai ser vegetariano ou carnívoro vegetariano né e colocou que eles também vão fazer palestra na Expo no domingo e falou que o Ricardo é muito técnico parabéns e o desconto é para a Expo então deixa eu ver aqui quem for comprar o ingresso da Expo o pessoal do Livres e Leves e Soltos tem um cupom é só digitar Livres 5 5 número aproveitar aí o desconto e é isso aí o pessoal está dando boa noite e outros parabéns obrigado legal legal muito obrigado pessoal eu vi que o Pata de Vieira boa noite a todos Estadeu de Jarinu São Paulo então é isso já são 21h27 o sofrimento do Ricardo está acabando mas o meu vai começar daqui a pouquinho então porque daqui a pouco oi o pessoal da Sun Traders comentou boa noite amigos parabéns pelo baby passei para mandar um beijão que estava num compromisso aí falou pera pera com isso vamos dar um churrasco para esse bebê pode dar para o pai dele não tem problema eu acho que vai ter que sair alguma coisa aí de churrasco né é verdade então é isso a gente agradece a participação de todo mundo a gente agradece o Ricardo a Diana que participaram dessa live com a gente quero pedir para vocês que ainda não que participem com a gente do festival de prêmios da TV Campista que vai acontecer o sorteio desse fogão da Náutica nessa sexta-feira aliás nesse sábado pela Loteria Federal ainda tem umas cotas disponíveis me chama no WhatsApp que a gente explica bem certinho como é que funciona tá um grande abraço e a gente se vê na semana que vem com mais um papo de Campista e vamos falar que o Ricardo falou ali vamos falar um pouquinho então com o pessoal da Turiscar vamos ver as histórias que tem e um pouquinho um pouquinho também da história da Turiscar até quarta-feira um papo de Campista um papo de Campista